... do Rio de Janeiro, o IEC, de Rio de Janeiro de Fora, Minas Gerais, a Concausa, de novo, com o assunto também do Rio de Janeiro, o Clave, que é da Secretaria de Justiça, correto? De São Paulo. Secretaria de Justiça de São Paulo, e do Espírito Santo, do Estado, Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos. E, no nosso encontro, a gente expôs para os outros colegas, principalmente os dois centros mais novos, São Paulo e o Espírito Santo, que já existe uma relação construída desde o primeiro encontro entre os três centros do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com a Concausa, o IEC, o Centro Integrado e o Catrópolis. Para além disso, nós discutimos, trocamos algumas informações sobre a questão dos atendimentos, vimos algumas similaridades, algumas dificuldades, trocamos entre nós ali essas experiências. Foi exposto também a dificuldade com determinadas redes de parceiros, em específico, muito com a defensoria, com os órgãos públicos, no qual a gente não consegue ter uma introdução, uma resposta rápida, objetiva mesmo do que o caminhão, enquanto o centro de referência, representando aí a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Foi o que nós trocamos. Fico acordado que, no centro da região sudeste, no dia 10 e 11 de julho, nos encontraremos lá em Gênes de Fora, em Minas Gerais, para fazermos um encontro regional, para aproximarmos mais ainda a nossa relação e ampliarmos, de uma oportunidade maior de trocar informações, porque o tempo nós temos que ir muito curto, mas com um pouco mais de uma hora, mas um pouco começando. A partir disso também, vamos montar um grupo de e-mails para trocar informações entre esses centros. Nós da Concausa colocamos à disposição o que nós temos de comunicação, colocamos jornal à disposição, algo que a gente já faz hoje, com o Petrófilos e com o Gênes de Fora, nós vamos estabelecer... É, mas as mais e mais já estão sendo, mas... Ah, sim, sim, vou citar. Não, é uma questão das experiências aqui. Então, assim, a gente vai colocar a disposição que a gente tem, né, tendo o veículo, a gente vai divulgar, no caso agora recente, lá na atividade de memória e verdade, o Petrófilo, que a gente replicou na rede, ou quando o IEC faz, a gente também replica, então a gente vai fazer essa troca. No caso de alguns estudos de comunicação, vamos colocar à disposição. Para além disso, nós trocamos algumas experiências, né, a... a sabedoria se falou que é a questão da mãe de Maia e de São Paulo, e, por um acaso, na semana retrasada, eu tive lá na região, a Baixada Santista, a gente estabeleceu essa relação. Aí trouxemos isso também para o pessoal de São Paulo, para ver se a gente consegue trazer os para dentro dessa rede. Não fazer a inscrição, o meu diretor, é caro, tem ideia, só vai estar fazendo a inscrição. É, se o meu João aqui nós estamos fazendo a inscrição para ser centro de referência lá em Santos. É, Baixada Santista, que são 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, região da Baixada Santista. Bem, no geral, o que a gente deu dentro da sua mente foi esse encontro e pegar um pouco dessa experiência que nós tivemos aí com Petrópolis e com os dias de fora e tentar ampliar isso para os colegas que são centros mais novos, mas também nós percebemos que tantos de longa data já trabalham de maneira, vamos dizer, similar aos centros de referência já há muito tempo. Resulto ser isso. Beleza. Qual que é a data? Deu quanto? Certinho? 10 e 11 de julho.